Um dia na vida de um campeão, o canal Sporting vai ver como vive Francis Obicuelo, conhecer os seus sonhos e esperanças e saber o que quer do futuro. Obicuelo conta-nos como começa o seu dia-a-dia. Depois de 9 horas, eu passei o meu breakfast, depois eu passei um pouco, depois de 9 horas, eu fui para o treinamento. Francis Obicuelo chegou a Portugal há 5 anos para participar no Campeonato do Mundo de Juniors. O sonho de ser atleta falou mais alto, mas a vida nem sempre foi fácil. Nós viremos em... Nós viremos juntos? Sim, juntos, no campeonato de Júnior de 94. Depois disso, decidimos ficar para encontrar o clube. Mas não foi fácil, porque foi difícil, porque da língua. Nós não falamos língua, então foi um pouco difícil. Muito difícil, então tivemos que encontrar um trabalho para trabalhar. Eu estava trabalhando em um garfo. Nos momentos mais difíceis, Obicuelo contou com o apoio da religião, que o ajudou a ultrapassar um período negro. Sim, é muito importante, porque eu fui criado em uma forma religiosa. Porque meus pais são católicos, então religiosos. Eu fui criado assim, então não pode me impedir de não ser religiosa. Eu vou ensinar a igreja todos os dias. Eu prego todos os dias, porque é muito importante para mim. Porque, sem Deus, eu não posso estar aqui, em Portugal, porque Ele me ajudará muito, por onde estou hoje. É hora de partir para o primeiro treino do dia e Francis percorre os cinco minutos que o separam do estádio. A orientar o treino está Fausto Ribeiro, o treinador que o acompanha há cinco anos. Obicuelo não esconde a importância do treinador na sua carreira. Fausto Ribeiro revela quais as qualidades que é preciso ter para ser campeão. Tem que ter uma grande capacidade de aprendizagem, coisa que o Francis tem. E quando eu digo aprendizagem, não digo só a nível corporal, também em termos de capacidade de raciocínio e de análise de si próprio. É importante saber ver os outros também. Para mim é bom que os atletas pensam e tenham um brilhante em fair play. E o Francis, e o orgulho-me imenso que ele o tenha. Francis Obicuelo acabou de obter o quarto lugar nos mundiais de pista coberta, mas ainda pode ir mais longe nos 200 metros. E o Francis é um atleta com umas qualidades atléticas formidáveis. Qualquer coisa de exceção. Eu julgo que tudo é possível, naturalmente dentro do que é razoável para um ser humano. Julgo, no entanto, que ele fez uma... Desde então até agora tem tido progressos contínuos, que isso é fundamental. Não tem tido problemas clínicos em termos musculares ou tendinós, muito embora naturalmente seja uma pessoa muito suscetível de apanhar aquelas febres próprias de quem vem de uma zona tropical. Isso é um pouco... às vezes é um pouco aborrecido na sua preparação. Portanto, e todos os anos ele de uma ou de outra forma tem correspondido e tem melhorado. Depois do treino é hora do almoço. Uma das principais dificuldades do Obicuelo na adaptação a Portugal foi a alimentação, que o atleta superou com a importação de ingredientes da Nigéria. Depois, segue-se a cesta, hábito importado do seu país e que o atleta continua a manter. É então a altura de voltar a treinar. Francis Obicuelo conta como descobriu a vocação para o atletismo. O Sporting desempenha um papel importante na carreira de Obicuelo, como o próprio revela. No que pensam o atleta durante os segundos que dura uma corrida? E para que não gaste em dúvidas que o atletismo é mesmo uma vocação, Obicuelo conta o que significa correr. No final do dia, Obicuelo faz 20 minutos de tratamento a uma tendinite crónica que o afeta há dois anos. A lesão, todavia, não o impede de correr, mas provoca fortes dores depois de cada corrida. Mas nada impede Francis Obicuelo de perseguir os seus sonhos e de mostrar porque é um campeão. Legenda Adriana Zanotto